Vou stop the beat and go! Tudo bom? Tudo bom? E aí? Bem? Jóia? Estou para falar de uma hora, não é muito não, né? Não, claro que não. Tudo certo. Você tem show hoje? Eu tenho show hoje. Hoje? Aliás, tenho show hoje? Não, não tenho show. Mas eu tenho... Um jantar com os amigos moçambicanos que chegaram. E aí vou receber eles. De Moçambique? É, de Moçambique. Ah, comediantes também não? Não, não são comediantes. São, pronto, eles trabalham na área petrolífera. Caramba! E aí, vou conversar com eles. Mas eles estão passeando pelo Brasil ou não vieram trabalhar? Não, eu estava passeando. O Brasil é um destino turístico para quem é de Moçambique, assim? É muito. É muito? Nossa, muito. Mas que lugar do Brasil? Assim, Rio de Janeiro, Salvador, São Paulo. Por quê? Por conta da gastronomia, praia, o que mais? Pô, mas praia? Mas vocês tem praia pra caramba em Moçambique. Sim, mas vocês também vendem muito bem as vossas. Entendi. Por exemplo, tem a Fernanda de Noronha. Aham. Putz, eu não conheço, mas eu sei que existe. É, eu também, eu nunca fui, minha esposa já foi, eu nunca fui e ela falou, é incrível, tem que ir, todo mundo tem que ir uma vez na vida porque é incrível, a água, a tartaruga é incrível, tudo é incrível. O mar é azul. É, exato. Aí você coloca o pé, dá pra ver os peixes. É, porque é muito raro aqui no Brasil em várias praias, né? No Rio de Janeiro, por exemplo, raramente você vai ter essa praia em que você bota o pé e vê o peixe lá dentro. E assim, nós também temos, só que é aquela sensação de, putz, eu tô num lugar onde famosos também estiveram. Ah, entendi. Então, como nós consumimos muito do Brasil, então nós queremos estar nesses lugares. Nos lugares que vocês veem na televisão, né? Poxa, 80% do que vocês produzem conteúdo nós consumimos. Ah, é? 80%. Só 20% é conteúdo nacional? É. Caramba, e o que que é esse conteúdo nacional? Ah, sim. Na TV? Na TV, tens um bocado, tens um pouco de tudo. Tens o entretenimento, tens o noticiário, tens... Mas vocês fazem novela, seriado, o que que é? Começamos recentemente. Não tínhamos. Ou seja, pra consumir novela, reality show, sei lá, vamos lá, programas diários. Uma Ana Maria Braga, por exemplo. Aham. Antes era do Brasil, tinha que ser do Brasil. Hoje em dia já temos, mas assim, ainda tá naquela fase embrionária que precisa ainda entender... Como fazer. Entender como fazer. E acho que pela facilidade da língua faz com que a gente consuma mais conteúdo brasileiro. É mais fácil comprar, né? Passa tudo lá, novela. Passa BBB, passa de férias com o ex, passa... O Datena é isso? É, o Datena é. Passa lá direto. Nós assistimos Balanço Geral em Moçambique. Balanço Geral em Moçambique? Que demais isso. A criminalidade brasileira, né? Então imagina, a maior parte do moçambicano imagina que é o Brasil. Pra quem nunca esteve, pra quem não tem muita referência, imagina. Não, eu vou te falar. Eu sou de um estado no centro-oeste brasileiro, que é onde se produz soja, arroz, algodão. Não é tão de entretenimento quanto é o Rio e São Paulo. Então eu cresci querendo conhecer o Rio de Janeiro. Rio de Janeiro. Dentro do país. Porque é assim que é também. A gente vê nas novelas, o Leblon. E eu cresci querendo conhecer o Leblon. Você também... O Brasil é enorme, né? Do tamanho do continente. É, é gigantesco. Moçambique é do tamanho do estado de São Paulo. São pra aí 31 milhões de habitantes. Caramba. São pra aí 28 mil. É, não sei quantos milhões é. São pra aí. E aí é do tamanho do estado de São Paulo. Um país inteiro, né? Um país inteiro é um estado. Caramba. E do outro lado do mar ali, vocês tem Madagascar. Isso, isso. O filme faz jus ao que é Madagascar ou não? Cara, eu nunca fui. Ah, é? Pô, caramba. Você fala assim, a gente quer conhecer praia. Tem do outro lado. Não, mas eu nunca fui. Eu venho pro Brasil, que é longe pra caramba. Poxa, é o que é vendido, né? Hoje em dia com as redes sociais. E vocês também lideram as redes sociais. Tem aí as páginas de fofoca. Então nós sabemos mais de uma celebridade brasileira do que uma celebridade moçambicana, por exemplo. E quais são as celebridades moçambicanas? São do quê? São cantores? São poetas? Artistas? Atores? Isso. Quem são? Tem tudo? Temos um pouco de tudo. Temos cantores, temos atores. Mas você falou que não tem novela lá, né? São atores de teatro. Sim, temos atores de teatro. Assim, o teatro que mais funciona lá é o teatro cômico. Ah, que bom. É o que mais vende, é o que mais funciona. Personagem, né? Personagem caricato. Isso, caricato. Assim, com Somos recentemente a gravar uma série e uma novela. Ou seja, estamos... Está começando, é. Mas está começando. Está começando. E você, você é atriz, você começou como atriz fazendo personagem, né? Não, eu comecei a fazer... Eu comecei logo com o stand-up. E porque eu vi um vídeo na internet, eu falei, mas o que é isto? De quem? E era um vídeo do Afonso. Do Afonso Padilha? Do Afonso Padilha. Eu vi o vídeo e falei, mas o que é isto? Isto é muito bom, é engraçado. Ele é engraçado. Aí eu fui pesquisar mais e falei, ah, eu acho que eu vou querer fazer isto. Aí comecei a seguir o Afonso, comecei a escrever os meus primeiros textos, inspirada no Afonso. E você já conheceu o Afonso, claro. Já conheci o Afonso da primeira vez que eu vim aqui para o Brasil. Foi assim, um sonho realizado. Eu falei, poxa, meu ídolo da comédia. E tive a oportunidade de dividir palco com ele. Então foi uma experiência incrível. Que sensacional isso. Nossa, nossa. Porque para a gente aqui no Brasil, o stand-up começou muito, o Rafinha ali, quando começou o stand-up aqui em São Paulo, com o Menstred e a Marcela Leal, é porque eles foram inspirados pelo Seinfeld. E o Rafinha postou na rede social dele que ele fez um show no mesmo palco que o Seinfeld, na mesma noite, toda a celebração. E é muito engraçado você falar isso do Afonso Padilha, que é um cara que eu conheço também, quando começou ali e tal, a gente fazendo show junto. É muito legal quem é a referência para quem, né? Para quem? Nossa. E a gente não sabe quem está assistindo a gente, né? Eu aposto que o Afonso nunca imaginou que ele estava fazendo os textos dele e fosse influenciar alguém e começar a fazer stand-up em Moçambique. Em Moçambique, no norte do país. E sendo uma mulher que está num país que é extremamente machista. Então, ou seja, é uma revolução. É super. Até então eu sou a única mulher que faz comédia de stand-up no meu país. Caramba, no país todo? Sim. Você é de Maputo mesmo? Eu sou de Maputo mesmo. Caramba. E o teu... Você abriu um Comedy Club lá, né? Eu abri um Comedy Club, exatamente porque não tinha cultura... Tinha comediantes que faziam stand-up, mas faziam em barzinhos. Aquele stand-up raiz. Chegaste ali e faze show para quem não quer te ouvir. É, te competir com o liquidificador, né? Você compete com o liquidificador, né? Alguém pede um drink e vai... E o comediante tentando fazer piadas, né? E o cara que está na plateia fala, Sai daí, mano. Para de falar. O cara tentando xavecar a menina, né? Tentando dar uns beijos na menina. E o comediante fazendo piada. E vocês dois aí? Estão juntos? Está querendo comer, né? Cara, porra, meu irmão. Deixa eu aqui comigo, cara. Eu nem vim te assistir. Meu rolê é isso. E era muito isso. E eu falei, putz, mas eu acho que para a arte que nós fazemos, precisamos de um pouco de organização, de entender a fundo, de uma boa produção. Eu falei... Mas não tem um lugar para fazer show. Não tem lugar para testar piadas. Nós fazíamos show. Até hoje ainda fazemos isso. Testar um material novo. 40 minutos de show E tudo é material novo E só fazer uma vez E tem que ser bom, né? Porque senão você não volta Pra aquele lugar pra fazer, né? É difícil isso Como ser bom? É porque o público Às vezes não entende isso, né? Que quando você Escreve uma piada sozinho em casa E você sobe no palco pra fazer Não tem como saber se é engraçado ou não Porque ninguém ouviu ainda Ninguém ouviu, você não tem onde testar Aí vai testar no palco E é engraçado pra você, então eu entendo que Pro público, às vezes eu conversando Com a minha esposa, ela fala assim, mas como assim testar Uma piada? Porque é nossa profissão, né? A gente tem que testar O que a gente vai apresentar pro grande público Mas aí você testa com quem? Geralmente pro grande público Você pode falar pra um amigo Ou outro comediante ali no camarim Mas não é a mesma coisa que o público rir O comediante vai sabendo Ah, tá longo aqui, tá curto aqui Não entendi direito, mas é a plateia que vai rir É, e é um serviço Que tá a ser pago É um produto que tá a ser pago Então nós queremos entregar o produto E é aquilo que tu pagaste Por incrível que pareça A gente tenta entregar um produto bom Eu sei que as pessoas falam assim Pô, mas tem comediante que não dá risada É, mas é que a gente tá tentando Fazer dar risada É assim que é É difícil essa profissão Não é fácil Não é fácil E assim, nos primeiros shows que eu fiz Foi, o primeiro lugar onde eu fiz show Foi num clube Num clube, olha aí Mas era um clube de que era Tipo uma balada? Isso Que demais Balada que eu falei Ah, me dá uma... Mas as pessoas foram pra curtir a festa E você tava lá fazendo stand-up? Não, é assim Eu falei com o dono Eu falei Eu não tenho lugar pra fazer show Eu quero começar a fazer show E ele é... Na época era um amigo próximo Aí ele falou Eu posso dispensar o meu espaço Aí eu falei Ah, vou tentar puxar algumas pessoas E pode também tentar puxar algumas pessoas No teu clube E vamos tentar fazer um casamento aí Pra ver o que vai dar Ele falou Tá bom Eu falei Não vamos cobrar nada Vai ser uma experiência Ele falou Tá bom E tinha umas dez Poucas pessoas ali Assistirem Tipo, o que é isso? O que é isso? Sentado em mesas e tal É, sentados Sentados Mas assim Não entenderam nada Tipo Mas se divertiram? Não entenderam Mas se divertiram? Ou também não? Não, se divertiram Mas não entenderam nada Não sabiam o que era aquilo Não sabiam se era teatro Se era em cena Não sabiam Aí não sabiam Se eu contava piadas minhas Piadas Anedotas Assim Não sabiam Não quer dizer Cara É exatamente Quando começou aqui Como começou aqui Eu não tava no começo Do começo de tudo Eu entrei quatro anos depois Do começo de tudo Mas eles falam Que era assim As pessoas iam E as pessoas não riam Porque as pessoas Tavam tentando entender O que que tava acontecendo ali E o Rafinha Uma vez falou Que ele saiu do palco Fez stand-up Saiu do palco E o cara No final do show Veio cumprimentar ele E ele falou assim Cara, muito bom Esse teu personagem Do gaúcho viado Que você faz no palco Eu falei Não, cara É só uma piada Que eu tô fazendo Mas esse teu personagem De Rafinha É muito bom Eu falei Não, então É que eu sou o Rafinha Meu Deus E aí começou Dar muito Na mesma época Já tinha um grande sucesso Que era a Terça Insana E a Terça Insana São personagens E o Marcelo Mestre Da Terça Insana Fazia stand-up E o personagem Do Marcelo Mestre Na Terça Insana E no stand-up Eram muito parecidos Porque era o mesmo cara Vestido do mesmo jeito Então as pessoas Acharam que Ok, então todo mundo É ator o tempo todo Isso é um personagem Todo mundo é um personagem O tempo todo E aí Na mesma época Surgiu o improviso Deu super certo no Brasil Aqui em São Paulo Com o Improvável Com os Barbixas E no Rio de Janeiro Com o Zé Que era o Marcelo Adnet O Gregório do Viver O Queiroga E o Fernando Caruso Ok E aí Também Ninguém sabia o que era O improviso O improviso é stand-up O stand-up é o improviso Tá todo mundo improvisando Todo ensaiado Então não tem nada De improvisado É tudo combinado O que que é Então era um caos Esse começo todo também Nossa É bom saber que lá também Foi assim As pessoas Até entenderem que Pô É uma coisa que eu não sei O que que é Mas é engraçado E chama um amigo Pra ir ver de novo E aí vai criando aí A comunidade Já lá vai o show Pro teatro Mas assim É engraçado Porque tem muitas questões Por exemplo Eu acho assim Que vocês têm Mais liberdade de expressão Em relação a nós E vocês abordam assuntos E temáticas Que se nós abordarmos Em Moçambique No palco Nós saímos dali Pra cadeia direto Nós somos presos Ah é? Como o que? Ah política Por exemplo É um assunto muito sensível Mas lá a política Me desculpa a ignorância Mas lá a política É a democracia É a democracia Mas é uma democracia Violenta? Violadora né Um pouco Ah entendi Então não é assim Tanta liberdade de expressão Hoje eu Se tu Ah Eu vou usar a câmera E vou Eu vou falar o que eu acho A minha opinião Aham Ah daqui a pouco A polícia tá na tua porta Eu falo Então bora 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 Você é corajoso Eu entendi Amostradinho né Entendi caramba Então aí aqui você sente mais Você faz piada política aqui no Brasil? Bom Eu não faço piada política Em Moçambique também Não faço piada política Mas eu consigo Eu gosto Ter a liberdade De falar sobre as coisas Que eu vivencio E experiencio Legal Ou seja Se tiver alguma coisa No âmbito político Que eu acho que É bom levar pro Paulo Fazer uma piada Eu acho que Que eu levo Mas assim Tem aquele medinho também Ah você ainda tem um medo teu De falar da política De um outro país É Do meu país Porque é um divisor d'águas né Ah mesmo fazer de Moçambique Aqui no Brasil Você tem medo É um pouco complicado Porque você vai voltar Você vai voltar É verdade Aí tá no aeroporto Bora Bora Exatamente Caramba Eu vi as dúvidas Aí já É melhor não fazer E você falou que Moçambique É um país muito muito machista né É muito machista E isso também é um tema Que é difícil fazer piada lá É difícil Assim Não é difícil fazer piada Mas Por exemplo Quando eu ia fazer Os primeiros shows Eu fazia Eu não era a primeira A fazer os shows A subir ao pau Mas na vez dos homens O público aceitava mais Só que na minha vez Era mais Quero ver mesmo Se vai Mas isso sabe que isso é assim Até hoje aqui no Brasil Ok Acho que deu uma boa melhorada Mas sempre Sempre tinha uma Fazendo show Fazia show com a Cris Paiva Com a Marcela Leal Com a Carol Zócoli Enfim Com as primeiras mulheres Que começaram a fazer stand-up Dessa geração A Mel Maher Quem eu acho Que desarmava mais O público Logo de entrada Era a Mel Maher Porque a Mel Ela tinha uma piada Que era assim Eu sei que vocês estão pensando Que vocês estão Que vocês têm certeza Que mulher bonita Não sabe fazer comédia E eu estou aqui Para provar que mulher feia Também não Então era uma piada Muito Muito forte Para uma plateia Que estava ali Super não querendo rir dela E ela comprava a plateia Na primeira piada Na primeira piada Mas era uma coisa também dela Se desprender de qualquer vaidade Para poder conquistar Um público masculino É E aí mesmo Os temas que vais abordar Como vais abordar É completamente diferente E é uma experiência Completamente diferente Fazer show aqui no Brasil E fazer em Moçambique Esquece É Nossa A plateia é que compra muito É Sim, sem dúvida Ela se envolve E às vezes ela percebe que Pronto O comediato Não está assim Tão seguro no palco Mas aí do nada Já Aplausos Tipo Continua Vai Estamos contigo E em Moçambique É quem paga Para ir assistir o show Quieto E sentar na frente Assim Olha para tua cara Tipo Você está fazendo merda E qual que é a tua Qual que é a tua Quando você vê isso acontecer Eu tenho Eu sei o que acontece Dentro de mim Quando eu vejo alguém Que pagou Para tentar não rir no show Eu sei o que eu faço Como comediante O que você Geralmente faz Você fica intimidada Pela pessoa que pagou E não está tentando rir Cara, eu não fico A dado momento Eu sei que aqui Pode virar uma piada Ali no show Eu vou tentar reverter ali A situação Mas você vai na pessoa Você vai interagir com a pessoa Você tenta tirar uma piada Isso, ali da situação Ali do momento Ou às vezes vai Alguma piada Que eu vou contar E que faz sentido Incluir o cara Que está ali Por exemplo A título de exemplo Sei lá Uma piada Eu termino com ele O punch Entendi E aí a plateia já Já compra aquilo Já compra aquilo Ele já fica meio sem graça Aí já fica Então vou virar Vai rir Nem que seja de nervoso Eu vou tirar uma risada De todo mundo Nem que seja de nervoso Mas é que nós não somos precípios Nós somos É Como dizer Nós moçambicanos Somos um público muito Se calhar por sermos Um povo sofrido Nós 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 pressamos felicidade Então Somos mais Somos reprimidos Somos E aí Às vezes eu até gosto muito Do teu show E eu vou falar no final Mas o show todo Eu assisti Quieto Quieto Aqui a gente chama isso De show empresarial Você vai fazer show em empresa Eles pagam Um bom dinheiro Que é ótimo fazer Mas é um show Em que Essas pessoas De terno Elas assistem um show Assim o tempo todo Aí você faz uma boa piada Que todo mundo ri Aí a pessoa vai assim Aí chega no final Esse cara Chega pra você E fala assim Adorei seu show Você é um espetáculo Meu irmão Por que você não riu Então cara Eu suando no palco A minha O jeito que eu reajo Quando eu tô fazendo show O pessoal tá rindo E tal E tem um cara Ou tem uma mulher Que não tá rindo Eu fico fazendo piada E olhando pra essa pessoa Tipo Agora ela vai rir Agora ela vai rir Até a hora que ela ri Quando ela ri Pra mim eu ganhei o show É isso É vencer a pessoa Chateada Porque a ideia De um show De um show Do comédia É exatamente É rir É As pessoas E é louco pra mim Porque a pessoa Pagou o dinheiro dela Eu tô ganhando o dinheiro Tudo bem se eu não ri Mas eu tô ganhando o dinheiro Mas a pessoa que pagou Pra ver se vai rir Caramba Se abre Se abre Se diverte Você tá ali Já tá ali naquele momento Vai ficar calado E quieto A pensar Poxa Eu tô a dever Eu vou pagar meu cartão Da René Daí outra coisa Que eu acho incrível É que vocês parcelam tudo Lá não? Não Você não tem dinheiro E você não compra? Não É parcelar como? É como eu vivo a minha vida Se eu não tenho dinheiro Eu não compro Eu fico querendo comprar Poxa Como assim? Dá pra parcelar uma calça jeans Até três, quatro vezes Cara, sério? Então eu vou comprar Uma calça jeans cara E vou falar uma coisa Pra quem já vive aqui no Brasil Eu falo Não, evita fazer cartões da loja Mas pra quem não vive Essa realidade Fala Por que que eu não vou fazer? Qual que é o golpe? Qual que é o golpe? Qual que é o golpe? Me fala qual que é o golpe Se não tiver golpe Eu vou fazer o cartão da loja Que parece que só tem vantagem Eu ganho 10% de desconto agora Na compra Na primeira compra Na primeira oportunidade Perguntaram pra mim Queres cartão da loja? Queres cartão da loja? Eu falei Não tenho cartão da loja Queres contratar? Eu falei Eu quero contratar o cartão da loja E ela me olhou Tipo Como assim? Foi a primeira pessoa Que aceitou o cartão da Renner Falou Quero Quero Meu Deus Meu Deus Aí o cartão veio 001 É a primeira na história da Renner Vamos agora Vamos agora E ela tá Deixou aqui Vou fazer o check Tenho o CPF Eu tenho o CPF Dei o meu CPF Ela falou Ela falou Tenho que fazer mais compras Pra conseguir fazer o cartão E eu saí da loja Assim Não tem CPF ainda Qual que é o documento de identidade Lá o nome? Bilhete de identidade É o BI BI Bilhete de identidade É aqui agora tá fazendo o ID Que é o identidade Que é o novo Que junta tudo CPF, RG Tem um novo Que o Brasil agora Tá implementando E lá Qual a diferença Qual a diferença cultural Que você mais sentiu Entre Moçambique e Brasil Se é a comida Se é a música Se é o jeito Que as pessoas lidam Se é o cumprimento Bom É o cumprimento Vocês são mais calorosos Vocês abraçam mais Vocês Nós vamos encontrar um amigo É muito superficial Tudo bom, tudo bom No máximo Dois beijinhos E já tá E aqui vocês são É abraço mesmo É tá junto Você gosta ou você Se incomoda? Hoje em dia Eu já tô mais habituada Hoje em dia No princípio Foi um pouco de choque Que você falava Mas na verdade É invade um espaço Um espaço E outra coisa Mesmo relacionamento Por exemplo Nós Nós não demonstramos Afeto na rua Tem motoboy? Tem motoboy Assim bastante tem? Tem um motoboy Então tá em casa Tá em casa Tem uma piada Que eu falo Que eu faço Dos motoboy Que o meu amigo Fala assim Tem que ter cuidado Porque o Brasil É um país Perigoso Eu falei Tá moçambique Também é É Aí ele falou Não, você não tá entendendo Sempre que você ouvir Uma moto E dois caras Foge E eu falo E eu falo Poxa Meu amigo Só dois É Que no meu país São sete É É pra você Não ter chance É por isso Que na bandeira De Moçambique Tem uma K47 De tão perigoso Que é o país É o único país Que tem uma Metralhadora Na bandeira Você acha que Moçambique Não é violenta Poxa, velho São sete pessoas E um bebê E o bebê Que tem a salta Ótimo Você tá preocupado Com isso Não, mas tem Tem motoboy Tem motoboy Por exemplo Vocês Vocês demonstram Muito afeto Vocês beijam na rua Beijar na boca Você disse É, beijar na boca Na rua É engraçado Alguém falar É estranho isso É estranho Eu não vejo Nem meus pais Fazer isso Meus pais Eu não vejo Meus pais Fazerem isso Eu não me lembro Da última vez Que eu vi Meu pai Dar um beijo Na boca da minha mãe Não fazemos Andar de mão juntada Por exemplo Eu conheci a minha esposa Ela é brasileira Mas eu conheci ela Em Chicago Porque eu morei Quatro anos lá E a gente começou A namorar E no comecinho A gente tava saindo muito Indo em balada E tal E se beijando E tal A gente tava Numa balada Americana Em que a gente tava Na balada escura Super escuro Mesmo escondido A gente se beijando Veio o segurança Com uma lanterna Na nossa cara Tipo Ei, ei, ei Vocês tão beijando Aí Porque nos Estados Unidos Também Eles não tem Essa demonstração As pessoas Quando a gente parou De beijar Porque tava bom Quando a gente parou De beijar A gente olhou As pessoas em volta Tavam encarando A gente Tipo Vocês tão maluco Vocês tão maluco Olha eu com a minha namorada Aqui cara Americana Aqui E vocês brasileiros Aí beijando De língua Que história é essa E a gente começou A rir A gente falou Caralho Que doido A gente foi chamado Atenção Dentro da balada Porque a gente Tava beijando Na boca Isso não é normal Pra nós Não é comum Eu falo assim Nós até temos que Quando nós casamos Um casamento Moçambicano Aí depois falaram Pronto Casado Marido e mulher Nós temos que Começar a gritar Beija Beija Que senão Não beija Aqui no Brasil A gente fala Para 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 Porque eles ficam Beijando muito E eles beijam E ficam envergonhados E dão um beijinho Bem rápido Assim Um seruinho só E cabocam Pronto Pronto Demonstramos Demonstramos Fala Poxa Você casou Meu amigo Que é Cara Que incrível Isso É muito diferente Isso é diferente E a comida A comida é muito diferente Também? A comida A comida não é muito diferente Não é muito diferente É parecida com a comida mineira Ah, de Moçambique É parecida Pão de queijo Vocês tem lá? Não Nós temos pão de queijo Mas Por exemplo Nosso prato chefe É arroz Feijão É o básico Mas vocês tem muito Frutos do mar também? Temos Nossa, marisco lá Como um camarão Do meu tamanho Tem muito Tem muito E é bem barato também Bem barato O custo de vida É bem mais baixo Em relação ao Brasil É porque vocês pescam ali Tudo que vem do mar Vai direto pra dentro do país Aqui vai mais longe Porque o país é maior É maior, sim Sai direto Assim É um destino A considerar Moçambique é um lugar paradisíaco Eu tenho vontade de conhecer Nossa, tu vais amar o mundo De fazer show lá É No teu comedy E você E a música Eu tava lendo mais sobre Moçambique Tem um instrumento musical Que é chopp Que é chopp? Não, não É titília chopp Que é um instrumento musical Considerado um patrimônio mundial Será que é timbila, será? Isso, timbila Timbila chopp O que é uma timbila chopp? Eu não faço ideia Eu não vi foto disso Cara É um Como que eu explico? Ele é como um violão Como um pandeiro Como Eu não faço ideia Qual seja Deixa eu ver se eu consigo Porque eu tava vendo assim Curiosidade de Moçambique Aí fui vendo um monte, 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 monte Aí falou Tem um instrumento de Moçambique Que é considerado patrimônio mundial Eu falei Caramba Mas o que é? Não, não parece Eu ia falar Parece um piano Mas não parece um piano exatamente Olha aí Ah, ele é de batuque? Ele é de batuque Só que ele não bate com a mão Você bate com o que? Tem um negócio Olha aqui Ah, um bastão? Uhum Ah, eu sei o que é Tem um negócio que é de criança Assim que vai fazendo Um monte de Ah, isso que é Isso Essa que é a Timbila E é E a música lá É tipo Tem todos os gêneros Tem pop Tem rock Por que que eu pergunto? Porque em Cuba Quando eu fui pra Havana O que eu percebi que toca nos lugares É mais música de amor Mais música de Mais uma coisa Que aqui no Brasil É mais música brega Vai, de amor e tal E aí eu perguntei Pra um cubano Falei assim Vocês tem rock and roll De protesto aqui? Aí ele falou Não Em Cuba Ninguém É a mesma coisa Ninguém é louco De fazer Vamos fazer um rock Contra o governo Ninguém faz isso Nós tínhamos um artista Que ele cantava Ele cantava rap Ele fazia rap Ah Mas ele era muito perseguido Porque ele era um crítico social E aí falava mesmo Até das falhas Do governo E isso aí gerou Assim Um conflito Ele parou Ou ele morreu? Ele morreu Voltamos naquele ponto Por que que não se faz Piada política em Moçambique? Bom Tinha um cantor rap Que ele fazia E aí Ele não vai mais agora Pior é que Ele Bom Ele faleceu Mas não foi assim Não foi assassinado Ele bebeu um copo d'água E morreu Mas assim Ele não foi assassinado não Tinha nado na água não Ele foi assassinado Nossa É que O país Ele impede até De fazer manifestações pacíficas Entendi É que Vamos pra rua manifestar Vamos marchar E vamos O que acontece? A polícia O exército Bate e mata? Vai contra o povo Entendi Putz É uma loucura É uma violência Que não se explica Que não se explica E é um direito constitucional É Mas lá também é? É um direito Mas assim É um direito Mas você tem mais força Do que a polícia? É Não tem Não tem Então eu fico com o meu dia Fica em casa Eu fico em casa Caraca Eu não vou não Não vou não E aí é complicado né Lá vocês tem uma conexão forte Com coisa de De feitiçaria É Que é meio religioso isso lá né Nós somos macumbeiros É a origem de tudo né E nós somos muito supersticiosos É porque acontece Mas a religião de lá é catolicismo não? É o catolicismo É meio muçulmano Meio católico né Catolicismo e sim E islâmico Aí depois temos pronto Nós acreditamos muito nas ancestralidades E somos macumbeiros mesmo assim Num nível em que nós mesmos temos medo de nós mesmos Por isso que vocês não brigam Não falam palavrão nem nada né É um povo mais pacífico Você deve alguém por exemplo Você tá devendo alguém E a pessoa cansou de cobrar Se a pessoa falar pra ti Ah tá Você não quer me pagar né Então você vai ver Nossa Ameaça essa Ah então peraí Então pronto Ai caralho Tá aqui Tá aqui Tá aqui Tá bom Acabou pra ti Tua vida vai Nossa Que a pessoa vai Se empenhar pra acabar com a tua vida Que incrível isso E é louco assim Como acaba Como realmente acaba Acaba mesmo Nós somos tão supersticiosos Que nós fazemos mudança de casa assim À noite Porque achamos que se o vizinho ver o que nós temos Aí ele vai achar que nós somos ricos E aí ele vai enfeitiçar quando nós ficamos mais pobres do que nós já somos Olha o nível Nossa senhora Olha o nível É inveja É inveja É que vai falar Poxa isso aqui é uma tecnologia né Porque se nós usássemos isso pra o bem Nós estaríamos Não Seremos país de primeiro mundo Total Vamos acabar com o governo opressor Vamos juntar todos nós com os nossos poderes E vamos acabar com o governo opressor Não, não Ninguém nunca parou pra pensar isso Se algum dia Para de prejudicar o vizinho É E vamos tentar melhorar as coisas aqui pra nós E eu acho assim que Sério Falo sério mesmo Que tantas situações que não tem explicação Você olha e fala Não é possível que isso aqui aconteça Tem pessoas que voam Tem pessoas que voam No trigo Tipo Não é na vassoura É na peneira assim Mas tipo Cara Como assim? As pessoas As pessoas voam de voar? É Cara Mas você viu isso acontecer? Mano Ninguém Assim Ninguém vê Isso é muito bom Só que Mas que voa Você vai ligar a TV Às vezes E tá ali uma reportagem sobre isso Sobre alguém que viu uma pessoa voando Outro dia eu liguei a TV E aí a reportagem era Uma senhora Feiticeira Que voando Vai fazer feitiço em casa de uma outra pessoa No meio do caminho foi abatida Por um Numa casa De um cara que montou Um Uma antena Uma antena Que incrível Cara Que incrível E a TV chegou ali E ela sentada assim E com um monte de negócios Assim Plantas Não sei o que Aí ela E perguntaram pra ela Tá mas então Por que você não Não sai Não vai embora Porque falou É porque eu tô esperando o dono da casa Voltar pra me libertar Né Aí ela caiu na casa Ela bateu na antena E caiu na casa do cara Caiu Que engraçado A gente A gente querendo carros voadores Em Moçambique As pessoas já voam sem carro É isso que eu falo Se nós usássemos Essa tecnologia Para melhorar Nós não íamos precisar De aeroportos Exatamente Não ia precisar fazer Problema com a chequina Ah tem que levar Só 23 quilos Não Vai ter horário A mochila Poxa velho É o que couber Na tua mochila Não ia precisar Pagar 10 reais Numa água No aeroporto Era só levar A tua de casa Incrível Mas nós fazemos Pra nos prejudicar É Caramba Que doido isso Mas que Que A diferença cultural Muito Muito interessante E você tá aqui no Brasil Porque você Tá Querendo aumentar Por que que você tá aqui no Brasil Ao invés de eu tentar Adiviar O que que você veio fazer no Brasil Porque você tá lá Você começou A construir uma comunidade De comediantes Você montou o teu comedy E você veio pro Brasil Eu vim pro Brasil Porque Primeiro que eu acho Que Assim eu sempre quis Vim fazer show no Brasil Sempre Tive essa Essa vontade Esse desejo E vim da primeira vez Vim da segunda E esta é a terceira vez Que eu tô aqui no Brasil E a ideia também Mas essa é a primeira vez Que você vem pra ficar Essa é a primeira vez Que eu venho pra ficar Sim E a ideia Estender os laços E criar uma ponte Entre Moçambique e Brasil Eu acho que seria Muito interessante Podermos ter a oportunidade De ver comediantes Que só vemos na tela De um celular Ao vivo Um palco E não é algo impossível Que incrível O público que tem A comunidade quer muito E só falta Uma ponte ser criada E eu falei Tá aqui uma boa oportunidade Da mesma forma Que eu vim pro Brasil E fui muito bem recebida Pelos comediantes Que bom Eu quero fazer O mesmo que eu retribuir É arte Hoje em dia eu faço comédia Eu tenho a oportunidade De estar aqui no Brasil Então eu acho que Assim Além de ser muito bom pra mim Na minha carreira Pronto Vou melhorar muito Técnicas de práticas Da comédia Ainda assim Criar uma ponta Pra receber os comediantes Brasileiros de Moçambique Agora a minha Principal ideia é essa Que legal E financeiramente também O real vale mais Do que o dinheiro Moçambicano Não Vale Um real Equivale a 14 meticais Nossa É a moeda Do Moçambique É a moeda oficial É a moeda oficial E a língua oficial É o português De Portugal É o português De Portugal Mas vocês Vocês tem alguma ligação Com Portugal Até hoje? Assim O Brasil não tem ligação Nenhuma com Portugal Mais Alguns países tem Ou deve alguma coisa A coroa portuguesa Ou responde Alguma coisa Não São É independente Temos acordos Sim Temos acordos Mas somos independentes Não devemos nada Ao país E pronto Depois da independência Ficaram um povo de irmãos E a língua oficial É o português Mas dentro do país Vocês falam outros dialetos Outros dialetos Poxa Tem zona norte Centro E sul do país Cada zona do país Tem pra ir Cinco, seis Dialetos E são completamente diferentes Do que é o português Diferentes do que é o português Aí quem é da zona sul Não entende o dialeto De quem é da zona norte Do país Então aí se a pessoa Não fala português Não conseguem se comunicar Caramba Nisso o Brasil vai bem É Porque o Brasil Tem sotaques diferentes É sotaques Mas ainda assim é português É Ainda assim é português Porque dialeto Em Na Jamaica Também é assim Cada região Da Jamaica Kingston fala Três dialetos Só a capital E aí em volta Tudo Um milhão de outros dialetos Todos os dialetos E aqui Uma coisa engraçada É que sempre acontece Aqui comigo Quando a pessoa vai me conhecer Fala Moçambique Estava aqui há quanto tempo Eu falo Estava aqui há pouco tempinho Um mês Já sabe falar português Falou é É Que louco Não é mesmo Aprender aqui Em um mês Aprendi rapidão E tem uma coisa Que eu lembro Que eu fui A gente fez show junto E eu E eu corrigi Teve uma piada Que você falou E a plateia não riu E eu fiquei assim Cara A piada é boa É só a tradução Da palavra Era container E você fala Contentor Contentor Que era Pediram teu documento Aí você ficou com medo De falar que não tinha Porque senão Eu ia te botar Num contentor E te mandar Pra Bolívia Qualquer coisa assim E aí Ninguém riu Porque as pessoas Ficaram assim Contentor Aí quando acabou o show Eu falei Mayra Contentor É o que que é Em moçambicano Aí Falou contentor Que bota as coisas dentro De metal Assim grande Que põe no navio Aí eu falei O container Aí eu falei Ah vocês falam container Eu falei Que é o nome É container Eu falei Ah não Porque lá a gente É de contentor Poxa Até E aí muda a piada A pessoa não ri E muda E eu por conta disso Até eu passo Por algumas situações Bem constrangedoras Por exemplo Nós Nós não usamos A palavra Ou a expressão Que é ketchup Nós falamos Tomate sauce Aham E aí Que é americano Que é americano É Vem do americano E eu assim Eu comei uma pizza O cara O garçom Tá tudo bem Eu falei Tá tudo bem Quer ketchup Eu falei Como é meu amigo Meu amigo Primeiro você senta aqui A gente come essa pizza Junto Conversa E pode ser que sim Mas não é assim Do nada Eu falo até Eu entender O que ele queria dizer Eu já tinha me chupado Como assim Ele foi tão convincente Uma coisa simples Assim simples Olha Como A pimenta Nós falamos Picante E eu não sabia O que é que falam pimenta E eu estou no restaurante Ele fala Eu quero Picante Ele Picante O que é picante Eu falei Um negócio lá Que vocês colocam Na comida e pica Ele falou O que é Porque pra nós Pica tem outro significado É Muito pica Ou pouco pica Esse já é espanhol Vem daí Pica muito A pimenta Ela pica muito Ou pica pouco Sim É E nós vamos ao hospital Nós não levamos Já só Eu falo Vou levar uma pica Às vezes aqui Dependendo do hospital Que você for aqui no Brasil É isso mesmo Que você vai levar Tá tudo certo Mayra Olha só Tem tantas outras coisas Que eu quero perguntar Pra você também Que eu acho que a gente Vai ter que fazer Uma parte 2 Fechou Obrigado Viu Olha invadindo teu espaço Aqui de novo Te dando um beijo De nada Sem problema Já estou habituada Valeu Tchau Tchau Até Bom show Bom jantar Obrigado Até mais Tchau E amigos apoiadores Olha aí Vamos conversar Nós agora É Muito obrigado Por ajudar A fazer isso Aqui aconteceu Olha só Um programa De meia hora Eu achei Que ia ser difícil Render alguma coisa Mas tem tanta coisa Entre Entre as nossas culturas E sobre fazer show No Brasil Que eu quero saber Da Mayra Então eu agradeço Aos colaboradores Aos apoiadores Do programa E se você Está assistindo Não Fale com o Motorista Voltou a assistir Não Fale com o Motorista Descobriu Não Fale com o Motorista Apoia O link está aqui Na descrição Do vídeo E você pode apoiar Com 20 reais Por mês Você apoia Com 20 reais Por mês E a gente vai Fazer mais Aqui 40 programas Até dezembro Então os teus 20 reais Vão ajudar A fazer 40 programas Beleza Muito obrigado Até A quinta-feira Que vem Um abraço Um abraço